Colheção de Glock nova, nossa tropa adquiriu A caribanesa atravessado de Zemiu A buceta é cavucada, 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 cavucada A novinha que eu vou ter, então faz a posição A novinha que eu vou ter, então faz a posição A buceta é cavucada, 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 cavucada Concentrada, botadão, na buceta é cavucada, 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 cavucada A buceta é cavucada, 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 cavucada A buceta é cavucada, cavucada, cavucada Colheção de Glock nova, nossa tropa adquiriu A caribanesa atravessado de Zemiu A buceta é cavucada, 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 cavucada A novinha que eu vou ter, então faz a posição A novinha que eu vou ter, então faz a posição A buceta é cavucada, 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 cavucada Concentrada, botadão, na buceta é cavucada A buceta é cavucada, 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 cavucada Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito, peito DJ Uber Porra Peito DJ Uber Porra Peito DJ Uber Porra